Em evidência com Emílio Paganin Em evidência com Emílio Paganin O chão tremeu na festa do peão de Martão 2019 Maiara e Maraíza se apresentou no último dia do evento O programa em evidência marcou presença A gente conversou com Maiara e Maraíza Também selecionou os melhores trechos do show Claro, você vai ficar em evidência comigo e conferir tudinho, né? Amiga Subindo na mesa virando carapa Amiga, você não vai ter massa Tomou tudo, tomou o coração Não tô com vergonha na cara Amiga, você não vai ter massa Subindo na mesa virando carapa Amiga, você não vai ter massa Tô com tequila Tô com cerveja Tô com tudo, tomou o coração Vamos morrer, olha na cara O rei a todas as pernaças de Maduro 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 Peraíseo que?! É só pra poder vender Que seu pouco vai me sofrer O coração vai me atar E desse jeito você me desvou O coração vai me atar E desse jeito você me desvou É só pra poder vender Que seu pouco vai me sofrer O coração vai me atar E desse jeito você me desvou Cada lado de cada um de os meus Alô galera, aqui quem fala é a Maiara Aqui é a Maraísa Nós estamos aqui em evidência com o Emílio Paganin Beijo Pessoal, festa do peão de Matão Não podia faltar essas duas gatas, né? Como estão gatas, né? Tudo bem? Obrigada, obrigada Tudo bem, graças a Deus Melhor agora aqui, Matão 10 quilos a menos Aliás, 10 números a menos no manequim Vai pedir até para o cinegrafista dar uma mostradinha Como que foi perder isso? Rapaz, eu espero que eu não ache ele nunca mais Mas foi uma educação alimentar mesmo A gente precisava fazer isso Era uma questão mais, não era tanto de estética Era mais saúde mesmo Porque a gente estava ficando muito cansada E comendo qualquer coisa E aí, né? A gente já estava tendo um pouquinho já de problemas, assim, né? Porque estava faltando vitamina O corpo estava totalmente desregulado O sono, tudo Então, com essa reeducação alimentar Acabou que outras coisas vieram benéficas aí E a gente conseguiu manter esse corpinho aí, né? Estão muito lindas, viu? Parabéns Graças a Deus, obrigada É o que eu falei Bonitas, talentosas Estão mandando muito bem no Só Toca Top, né? Vocês imaginavam que vocês tinham tanto talento também Para apresentadora, tanto quanto cantoras? Não, não, não Para te falar a verdade, foi uma surpresa também A gente tem o nosso diretor que está lá O Raoni, que está com a gente desde o começo da nossa carreira também Acreditou na gente Há quatro anos atrás, quando a primeira vez a gente fez o festejo Ele deu uma oportunidade para a gente Maravilhosa De apresentar o Só Toca Top Então, a gente está muito feliz Graças a Deus, a audiência lá está muito boa A maior audiência do nosso horário Realmente superou a expectativa Não sabia que ia ser tão legal Imaginava que ia ser muito legal Mas não tão legal o tanto que está sendo Está sendo uma grande escola para a gente E a gente abraça de corpo e alma Porque é uma oportunidade única, assim Acho que o sonho de todo artista Poder chegar de várias maneiras no seu público E a gente agora, como apresentadoras na Rede Globo Está sendo uma oportunidade, uma honra maravilhosa Felipe Araújo esteve aqui ontem Falou com vocês, muito carinho de vocês Até do programa que estaria lá Conta para a gente como foi aquela emoção Da homenagem dele Acho que foi muito... A emoção tomou conta de vocês no programa Que ele homenageou o Cristiano É, não, não tem como Toda vez que a gente se encontra A gente é muito amigo mesmo E não tem como não tocar no assunto Toda vez a gente acaba falando E lá no palco, lá no Só Toca Top Não ia ser diferente, né A gente se encontra e toda vez é a mesma coisa E as nossas histórias, assim A nossa história com o Cristiano Araújo Se combina muito E tanto com o Felipe também A gente tem um carinho enorme por ele Além de ser um amigo Um menino muito humilde Diferente, sabe Gente boa demais Quem conhece sabe como é que ele é Então a gente tem muito orgulho da amizade dele E tudo que ele vem conquistando aí Na carreira dele, né Que ele já provou Que ele é tão fera Quanto o nosso Cristiano Araújo Ela não tem noção do quanto é vida E que quando sobrir mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra ti é feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Sem saber Tá tudo Colocando um vestido E o ar tão vermelho E o espelho Vem, vem, caroce Olhando no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica linda Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Um sábado a noite assistindo TV Um filme ruim, um filme barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Pra gente finalizar aqui, quase duas Como que vocês lidam com o assédio? Normalmente, eu acho que a gente já se acostumou, né? E, graças a Deus, a gente acha bom estar no meio do povo, ser reconhecido E o público brasileiro está cada vez mais conseguindo lidar com essa coisa Da fama do artista e está respeitando cada vez mais A internet, por um lado, foi ruim Porque ela dá acesso à sua vida pessoal De uma maneira, às vezes, até dura Mas, por outro lado, também o pessoal começou a discutir Essa relação do artista, né? Também tem o seu lado pessoal E eu acho que a gente está caminhando cada vez mais Pra o artista aí também ser reconhecido como ser humano Eu estou achando bem tranquilo, assim, a minha vida Está bem tranquila o assédio Tá de novo Sabe o que você vê? Pensa que você vê já vem Só me deixa aí Por quê? Tá bem? Tchau, tchau, tchau Sabe o que você vê? Pensa que você vê já vem Você é verdadeira, você é verdadeira Você é verdadeira, você é verdadeira Sabe o que você vê? Os namorados que devem estar com os filmes, né? Estão tão gatas Queria agradecer a vocês Fiquem à vontade para se despedir Se puder rolar um trechinho de trabalho atual O senhor não tem problema Assim, a gente está vindo com um projeto novo Maiara e Marais em casa De uma forma totalmente desconstruída De uma forma totalmente informal Bem tranquila Bem o que a gente está mesmo Nessa fase maravilhosa da gente Querendo trazer o nosso público para perto Cada vez mais, né? Da nossa vida pessoal Para conhecer mais a gente Tem uma música que eu gosto muito Que é a Oi Sumido Não sei se eu consigo cantar O som aqui É assim, ó Porque você disse que ia me assumir Sumiu, sumiu, sumiu Você não passa de um vagabundo Mais ou menos isso Obrigado, viu? Sucesso Obrigado, sucesso Sia de Rodeio, RR Renan Rochite Vamos cantar os parabéns do Renan Vai Parabéns Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Uma salva de palma Que o representante Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Por tudo que você faz Não era maravilhoso Esse cara aqui é um exemplo de pessoa Uma pessoa maravilhosa Que Deus te abençoe, viu? A gente ama você, viu? Obrigado, obrigado, obrigado Deus te abençoe Uma salva de palma A gente renda rochite Eita, bom demais E o que? E o que? E de vez em quando A noite é Sente vendo o seu Te amo E você É Eu que eu senti no começo Da minha língua Dando falta no seu beijo Sente vendo o seu Te amo E você É Eu que eu senti no começo Da minha língua Dando falta no seu beijo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Em evidência com Emílio Paganin